Em quatro dias de campanha foram arrecadados mais de 20 toneladas de donativos em Campo Grande. Roupas, sapatos, água, alimentos, colchões. O prédio da antiga estação ferroviária virou depósito das doações que não param de chegar. É a sensibilização com as pessoas que estão lá. Eu acho que estão em uma situação bem precária e a gente tem tanta coisa que dá para fazer muito mais. Por todos lá. Todos os dias mais de 60 voluntários ajudam a organizar os donativos. Dona Adélia trabalha na separação de calçados. Ela conta que já passou por esse tipo de experiência. A sensação de ajudar quem precisa não tira o sorriso do rosto. Nós estamos aqui com muito amor, né? Então, havendo amor e solidariedade, tudo fica bem mais fácil. Fim de semana, a fisioterapeuta Sueli poderia estar descansando. Mas nesse domingo foi diferente. Já faz oito horas que ela está aqui como voluntária e não pretende ir embora tão cedo. Ver toda essa quantidade de materiais que estão chegando, porque eu fico feliz, estão se ficando alegre. Descansa até a alma, né? Então, trabalhando por isso, também descansa. Na avenida mais movimentada da capital, a cada sinal vermelho, adolescentes entregam panfletos que pedem ajuda à população. E a gente está hoje fazendo uma filantropia para arrecadar alimentos, roupas para as pessoas de Santa Catarina, que a gente nunca sabe. Pode acontecer com a gente, qualquer dia, né? Num outro canto da cidade, na base aérea, militares da aeronáutica, homens do corpo de bombeiros e da defesa civil esperam um avião que vai transportar a primeira parte do que foi arrecadado. O avião Amazonas C-105 da Força Aérea Brasileira está sendo carregado com seis toneladas de mantimentos. O destino é a cidade de Navegantes, próxima a Itajaí, em Santa Catarina. O tenente Daniel esteve sobrevoando as regiões atingidas, onde mais de 100 pessoas morreram. O nível do rio ainda está um pouco alto e o solo está com muita fragilidade. Então, a qualquer momento, sempre há aquela expectativa de algum apoio, algum desmoronamento. Então, a situação ainda está bem complicada. A campanha continua aqui no Estado do Mato Grosso do Sul até o dia 5. E a gente espera que a população continue participando, fazendo a sua doação, para que a gente possa encaminhar esses materiais lá para atender as pessoas que estão necessitadas lá em Santa Catarina. É, vamos ajudar. É o mínimo que a gente pode fazer. Se você quer participar da campanha da Rede Record, anote aí os dados da conta corrente, onde qualquer valor pode ser depositado. Banco Bradesco, agência 0922-9, conta número 2500-3. Para saber outras formas de ajudar os desabrigados de Santa Catarina,